É verdade, mamãe. Eu lembro como se fosse uma imagem. Leleco. Leleco, mamãe teve uma ideia maravilhosa. Querido, por favor, eu estou aqui trabalhando na logo da nossa marca aqui, você me atrapalhando. Pelo amor de Deus. Calma. Vamos manter a coisa como está acontecendo, está funcionando. Por favor. Porque eu pensei assim, que tal se a gente fizesse outros vários sabores? Eu já disse que não, tá? Por favor, por favor. Sua mãe não quer falar nada, tá? Pelo amor de Deus. Ela tem receita do bolo de cenoura com chocolate que é maravilhoso. Não vai ter bolo de cenoura coisa nenhuma. Senhora, por favor, não se metem no nosso negócio, tá legal? Tá bom, vai ter bolo de cenoura, vai ter bolo de cenoura sim. Fechamos com bolo de cenoura, né? Eu adoro bolo de cenoura, muito bom. Todo mundo me assustando, gente. O que é isso? O que foi? Por que você ainda não tirou a mesa do café? Shirley, a gente... Só um minutinho, que a fala é minha, não se meta. Demorou isso, hein? Você está atrapalhando aqui uma reunião do conselho, por favor. Ah, vocês estão numa reunião de conselho? Então eu vou te dar um conselho, Leleco. Levanta agora e vai tirar a mesa do café. Shirley, não é por nada não, mas nós estamos aqui prospectando. Não, isso aí quem tá é ele, que tava gripadinho, tava espectorando muito, realmente. Leleco. Oi, o que foi? Para de dar uma de empresário e vai tirar agora a mesa do café, é porque nós estamos com visita. Que mané visita o quê, gente? Visita que visita. O irmão do seu Rausito, o irmão gêmeo dele está aqui. Meu Deus do céu. Deus, por que fizeste isso? A pessoa só nasce uma vez na vida e quando vem, tem irmão do Rausito gêmeo. Dois iguais? Meu Deus! Isso é karma, sabe? Alguma coisa que a pessoa tá pagando, viu? Triste nada. Por que triste? Triste nada. Seu Rausito falou que ele é milionário. Ah, obrigado, por agora botar um som digno para quando eu tenho uma ideia. Muito obrigado. Você falou o quê? Triste nada. Não, depois disso. É que ele é milionário. Olha aí, machadinho. Veja bem, o portal dourado que se abre diante de nossas vidas. Leleco. Daqui a pouco você vai lá e tira a mesa. Eu vou lá falar com a dona perpétua, que tem dois gêmeos na casa. E pra ela não se confundir. Tá bom, minha mãe. Vai lá, minha princesa. Vai. Coisa mais rica. Não é que a dona Vicentina tinha razão? Shirley. Shirley. Ô, dona perpétua. Quer falar comigo? Quero, quero sim. Ah, é? Fala. Então, obrigado, tá, Gilson? Muito obrigada. Então, eu chamei a senhora aqui, porque aqui no quarto é mais tranquilo, é melhor da gente conversar. E aqui a senhora não confunde as coisas, porque a senhora confunde... Eu confundo as coisas? É, a senhora confunde as coisas, né, Bruno? Desde quando, hein, Rosinha? Então, deixa isso pra lá. Então, a senhora sabe que o seu Rausito mora aqui, ele tem o irmão gêmeo e o irmão do gêmeo dele tá aqui na casa, veio visitar ele, né? Por que você tá falando isso pra mim? Então, deixa isso pra lá também. E o irmão do seu Rausito veio visitar. Só que o irmão do seu Rausito usa terno e o seu Rausito usa sunga, correto? Entendi, entendi, o Rausito usa terno. Não! Se o irmão do seu Rausito usa terno, quem é que está usando a sunga? Tarzan. Não, não tem Tarzan, não. São os gêmeos que estão aqui na casa. Ah, e eles vão morar aqui na casa? Não, um gêmeo mora na casa. O outro gêmeo veio visitar o irmão. Ah, veio, veio, veio visitar o leleco. O outro gêmeo veio visitar o leleco.